Foi dada a largada em mais uma edição dos Jogos da Criança em Sorriso. A abertura contou com a presença de atletas, professores e familiares que acompanharam a um verdadeiro espetáculo destinado ao público infantil. Logo após a solenidade de abertura, personagens dos Vingadores, super-heróis que estão fazendo sucesso entregarotada, entraram na quadra do ginásio e levaram os atletas ao delírio. Além dos Vingadores, apresentações culturais, como dança, por exemplo, fizeram parte da programação de abertura do evento. O objetivo principal, além da competição como eu jogo das crianças, é a diversão, é a alegria e é o lazer. Tanto é que nós trouxemos aqui hoje os nossos super-heróis, para que eles possam estar prestigiando e trazendo esse clima de entretenimento, de união e de amizade acima de tudo. Cerca de 800 atletas com idades entre 8 e 12 anos participam das disputas nas modalidades de basquete, handball, futebol, de salão, vôlei e atletismo. Os jogos acontecem nos períodos matutino e despertino, no ginásio de esportes Domingão. O secretário de esportes destaca a importância do incentivo à prática de esportes nas categorias de base, que formarão os atletas do futuro. O esporte começa dentro da escola, com os professores de educação física, na hora do recreio, na aula de educação física, começando ali a despertar para uma modalidade. Então, estamos nesses jogos aí de crianças com 8 anos, 9, 10, 11, 12, onde começa o preparatório também na disputa, representar a sua escola e ali começar uma formação esportiva. Então, esses jogos, no momento especial que passamos, Sorriso hoje é um celeiro de atletas. E para se dar o início, começamos com esses jogos. A criança aqui se desponta, vem para os nossos treinamentos da seleção e amanhã depois está representando o nosso município, o nosso estado e até mesmo o Brasil a nível internacional. A competição teve início na segunda-feira e segue até sexta-feira. E aí E aí